Olá meus amigos, bem-vindos ao canal Clube do ônibus antigo. Nesse vídeo estarei falando um pouquinho da Mercedes-Benz monobloco O326. Em 1966, mais um avanço nos monoblocos da Mercedes-Benz. É lançado o O326 com motor OM-326 de 173 cv. 63 cv mais potente que o O321. A exigência de potência maior se dava devido às necessidades de trajetos maiores, difíceis de ser percorridos e pela demanda maior de passageiros. Meus amigos, é um breve trecho desse ônibus magnífico, na minha opinião. Gosto muito desses modelos da monobloco. É... Não consegui achar um trecho maior da história. Mas... Tá valendo. Se vocês gostaram, amigos, é... Não esqueçam de curtir o vídeo, é... Compartilhe com seus amigos e se inscrevam no canal. Isso me ajudará muito. Agradeço a todos. Um abraço. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.